Salve galera, beleza? Alex Dex na área, bom dia, boa tarde, boa noite, só alegrias galera Vou estar falando para os novos inscritos e para os antigos Falando um pouquinho do meu trabalho Pra quem não sabe galera, o Alex Dex tem dois trabalhos É rapaz, olha só que tarde bonita aqui mano Uma tarde bonita, a boa esperança em Minas Gerais Galera, são todos bem vindos Pessoal, o meu segundo trabalho depende do ponto de vista Eu sou técnico em informática já faz bastante tempo, certo? Mas há pouco tempo atrás eu resolvi encontrar um trabalho fixo Pra ter carteira assinada, tudo certinho O meu segundo trabalho ou primeiro trabalho, seja lá qual é a ordem Eu sou técnico em informática, eu arrumo computadores em casa É, muita gente já sabe disso aqui no canal né? Mas às vezes pode ter pessoas que tem alguma dúvida sobre isso Então eu arrumo computadores nas minhas horas vagas Mas como eu trabalho com isso faz muito tempo, me gera uma rendinha boa Eu tenho clientes fixos, sabe? Pessoas que sempre estão consertando computadores, notebooks, sempre comigo Isso me ajuda bastante Graças a Deus Tanto que no ano de 2020 Eu fiquei o ano inteiro praticamente cara De janeiro a dezembro Trabalhando só com as manutenções de computadores Só que tem um pequeno porém pessoal Tem meses que eu tiro uma boa grana só arrumando computadores Legal, tiro uma graninha legal que dá pra me manter Mas tem meses que eu não tiro quase nada Então por isso que chegou em dezembro de 2020 Eu arrumei um trabalho com carteira assinada, salário Pra complementar, beleza? Pra ficar tranquilo, ficar de boa E tô assim galera Nesse exato momento eu estou indo ali na loja de um amigo meu Pegar uma peça para um computador de uma cliente Acabei de arrumar o computador desse cliente Mas estamos precisando de um adaptador de áudio E eu não tenho essa peça em casa pra vender Mas meu amigo tem A gente tem essa parceria, entendeu? Vou ali rapidão buscar essa peça Voltar pra casa e instalar no computador dessa cliente Deixar funcionando e bora entregar Mais um videozão de motovlog raiz, né? Pelas ruas, resolvendo problemas, trabalhando A galera tá gostando aí dos vídeos, motovlog Então continua acompanhando os vídeos Ah, mais uma vez aqui no centrão da cidade Vamos estacionar a moto ali de boa, tranquilo Ah, o pessoal que acompanha os vídeos já até conhece essa parte aqui da cidade Que eu venho aqui Sempre que eu tenho que ir no banco, algum lugar Eu passo aqui, mano Motovlog raiz doidão É isso aí, galera Estamos aqui mais uma vez Fui na loja ali Peguei a peça que eu preciso Para cliente E o motovlog continua Galera, vou passar no banco aqui Tem que tirar um dinheirinho Para fazer um negócio É, rapaz Vamos acompanhando com o Alex Dex Faço alguns cortezinhos Mas nem tanto, galera Nem tanto Senão perde um pouco da essência do motovlog, né? Mas a gente também filtra O que a gente mostra, é lógico Olha o Hulk ali O Hulk vai vigiar minha moto ali para nós Bora Traveçar a avenida aqui Nessa parte aqui minha voz deve estar mais Abafada É a máscara, bebê Vamos aqui, ó Banco do Brasil Prontinho Tiramos um dinheirinho ali Dar uma abastecida na moto É isso aí, galera É sempre a luta, cara Tá ligado? E tá legalzinho fazer esses vídeos assim, ó Vamos mostrar um pouquinho mais do dia a dia Olha o Hulk ali, ó O Hulk tá cuidando da moto aqui, ó Tá de boa Fazer a thumb Fazer a thumb Fazer a thumb desse vídeo aí Com o Hulk, tio Só bora que bora Rapaziada Então é esse, cara Esse é o meu trabalho Informática Autônomo de informática, né? Vamos dizer assim E tem o meu trabalho fixo Graças a Deus Hoje mesmo Estamos no meio de semana Mas eu estou de folga Do mercado que eu trabalho Aí eu aproveito os dias de folga Tempo livre Eu sempre tô trabalhando Fazendo alguma coisinha, né, cara? Dinheiro não tá fácil, parceiro Ah, não sei Não sei pra vocês aí Às vezes tá fácil o dinheiro Mas pra mim, cara É Tem que fazer meus corres Meu trabalho Tá ligado? Ninguém me dá dinheiro Pra Alex Dex Vocês acreditam? Graças a Deus Estamos aí na luta Sempre na Em ordem Pisse numa motoca Boa É É É É Ceramizada Eu trabalhei muitos anos Também com telecomunicações Boas áreas de trabalhar Telecomunicações E tecnologia em geral Hoje em dia É uma boa Dá bom Chegando em casa Agora Já instalo A peça ali Se der certo Eu vou lá Entregar o computador Pra cliente Aí eu faço Outro videozão Indo lá Entregar Beleza? É Essa aí, cara Não pode também Desanimar De fazer os vídeos Poderia muito bem Tá só Trabalhando E tal E deixar os vídeos Pra lá Mas essa é a minha Realidade Tá ligado? Então Vamos mostrando Não esquecido Salves Também Não foi esquecido Tem que tirar um tempinho Aqui Pra dedicar E mandar um salve Pra vocês Beleza? Então estamos juntos Rapaziada Da bobeira É isso mesmo Valeu E aí E aí E aí O que é isso?